Prazer em ter, doutora Patrícia. Prazer é todo meu. O meu também é. Doutora Patrícia, quando a gente sabe que a pessoa é do signo de aquário, a gente sabe que não é grande coisa. Qual o seu signo? Aquário. Legal. Todas as pessoas que nascem no mesmo dia são iguais? E a educação dos pais não importa? Comente. Não, é... São iguais no céu, né? A educação dos pais é vital, porque vai modificar as escolhas de cada pessoa. O céu, ele pode estar formatado da mesma... Céu, você fala Deus? Não. Céu, eu falo céu mesmo, estrelas. Ah, você usa algum tipo de maconhas? Não. Ainda não. Legal. Gandhi e Vando nasceram no mesmo dia. O que deu errado? É, librianos, né? Então, assim, eu acredito que Gandhi... É um ganho de homem. É verdade. E Vando também. E Vando também. Uma pessoa pode mudar de signo se ela quiser? Não, de jeito nenhum. Uma pessoa que teve uma morte durante oito minutos e renasceu num outro dia, passou da meia-noite e era já um outro mês, ela pode mudar de signo assim? Não, ela renasceu... Os médicos falaram, a morte aconteceu, a família chorou, chegaram a acionar a funerária e de repente ele acordou. É a mesma pessoa, é o mesmo mapa. Pra ser outra pessoa, precisa ser um outro nascimento, né? Precisa ter um outro dia, um outro mês, um outro horário e um outro respirar. A senhora fala muito bonito. Como a diferença entre Ares e Cáries? Ares e Cáries? Bom, Ares é muito impulsivo, né? É apaixonado. E Cáries é algo que é detrito, não funciona o dente, não está limpo. A senhora também é dentista? Não, não sou dentista. A senhora possui Cáries? Eu não possuo Cáries no momento. Quando a gente sai com um cara que é maravilhoso, legal, trabalhador, e descobre que ele é de virgem, com ascendente escorpião, terminamos ou não? Comente, justifique-se de sua resposta. Então, insista, persista e não desista, porque virgem escorpião tem tudo isso de bom, né? Então, é porque a escolha desses signos é na via positiva, porque você tem as escolhas de todos os signos, né? Você tem a via positiva e a via negativa, e você traz aqui um virgem escorpião fazendo escolhas boas. Então, invista nesse relacionamento. Qual a diferença de quadratura, dentadura, tanto bate até que fura? Faça sua rima. Não vou conseguir. Quadratura é uma angulação planetária de 90 graus, dentadura é algo que se usa para postiço, né? Dentes postiços. E tanto bate até que fura é água, né? A senhora é muito fofa. Que insistente. Por ser predispura a responder essas perguntas. A senhora assistia Cavaleiros do Zodíaco? Comente. Sim, com os meus filhos. E como os Cavaleiros do Zodíaco podem interferir na vida das pessoas, senhora? Se nós tivermos uma relação simbólica, né, com os signos, essas manifestações podem acontecer efetivamente. Animais têm signo? Um leão nascido em touro com ascendente em peixes pode ser alimentado com carne ou pescado em florestas? Não, eu acho que ele pode, deve ser alimentado com carne, pescado não, né? Porque não é, são onívoros, mas não, de repente pescado também. O meu pai era paulista, meu vô pernambucano. De onde é meu tio? Como a sua família eclética pode ser de qualquer outro estado, né? Quantos signos um gato de sete vidas tem? Se ele morrer... Não, ele não vai morrer, então ele só tem um signo. Como dá pra saber se o signo de uma pessoa tem a ver com o seu, gata? É só uma questão de observar o elemento. Você fez uma observação anteriormente sobre o seu signo de leão. Combina com a sagitária? Exatamente. Para, sua fofa! Porque são de fogo. Então tem ar, né? Ar e fogo combinam muito bem, porque são elementos yang. Bora! Se uma pessoa é vaidosa e fofoqueira, o signo dela é leão-lobo. Não, é geminiano. As pessoas que nascem em transição de um signo são consideradas cúspides. Se eu cúspide na sua cara, tu me considera rude? Não, como é que isso? Não é bom você me cuspir na cara, tá, tá. Complete a música. O Araqueto, o Araqueto, quando toca, deixa todo mundo. Não conheço essa música. Qual é o seu signo de signo de signo? Sacanagem, obrigada pela sua participação. Pessoa mais paciente do mundo. Muito obrigada. E você fez leão-a-pastral, né? Eu fiz leão-a-pastral, maravilhoso. E ela fez leão-a-pastral, uma pessoa muito paciente. Um saio geral sobre leão-a-pastral. Uma leonina com ascendente em Libra, com muitos pontos de virgem, né? Você sabe que a tua lua tá na casa do... Tem mesmo. Muitos pontos fortes planetários em virgem, né? Uma pessoa com uma tendência a querer fazer o tempo inteiro, né? Isso de tenra e idade, né? De tenra e idade. E inovadora também, né? Isso é vindo no Google, mas muito obrigada, doutora. Palmas para a doutora Messina!